Não, os dois jogadores estão neste momento, regressaram ao Sporting, porque o Presidente achou por bem regressar o regresso desses mesmos jogadores, portanto, até ao fecho do mercado tudo é possível, sabendo que temos vários pedidos de várias equipas da primeira divisão, para que os jogadores possam ainda jogar este ano noutra equipa na primeira divisão e aquilo que nós, Presidente, e achámos que é o melhor para o futuro do jogador e principalmente é isso que nos interessa, para o futuro do jogador, para o crescimento deles, como fizemos agora ao regresso do Palhinha, vamos tomar essa decisão.